Música 76ª edição do Festival de Cannes, o Kleber Mendonça Filho vai para o festival pela quarta vez, leva um filme pela quarta vez, primeiro foi o curta-metragem Vinil Verde, depois o longa Aquários, em 2016, na sequência o Bacurau, em 2019, que inclusive ganhou o prêmio do júri, e agora você leva Retratos Fantasmas, seu novo filme, numa sessão fora da competição. Queria que você me falasse desse quarto movimento com o filme em Cannes. Retratos Fantasmas, em janeiro, eu não imaginava que ele estaria pronto, em maio, é um filme que eu já vinha fazendo há alguns anos, é um daqueles projetos que estava sempre correndo por fora, porque é um filme que levou muito tempo até para a descoberta dos materiais que eu uso no filme, um filme de arquivo, em grande parte é um filme de arquivo, tem alguma coisa que foi filmada especificamente para ele, isso foi feito ao longo de 2017, que a gente vem filmando, às vezes, em situações específicas no Recife. Esse filme, na verdade, é um projeto seu bastante antigo, se não me engano, por volta de sete anos você acalenta essa ideia de fazer esse filme. Você diz que ele foi feito em intervalos ao longo dos filmes que você fez na sua trajetória, mas ele nasce de que desejo? Eu acho que, para responder a pergunta da maneira mais cheia, ele nasce quando eu estava na universidade, 30 anos atrás, porque quando eu me formei na Universidade Federal de Pernambuco, em jornalismo, eu fiz dois curtas-metragens documentários, um se chama Casa de Imagem e o outro Homem de Projeção. E, naquela época, eu gravei umas 10 a 12 horas de VHS, que era o formato que eu tinha acesso na época. Alguma coisa foi feita em um matique, que era o formato mais profissional na época, e alguma coisa também filmei em Super 8. E esse material ficou guardado esse tempo todo, inclusive naquela estante ali atrás. E você sabe quando você, aos poucos, se dá conta que o tempo foi generoso com esse material. É um material que registrou as últimas grandes salas de cinema do Recife, salas que tinham sido inauguradas nos anos 30, 40, 50, 60. E, no final dos anos 80, o Brasil passou por uma troca do circuito exebedor. Isso foi bem gradual, na verdade, começou nos anos 70. E, no início dos anos 90, essas salas já estavam realmente nas últimas. e eu tinha 20, 21 anos na época e acho que eu estava muito ciente de que isso estava acontecendo. Os cinemas de shopping já estavam chegando. O Multiplex chegou com muita força no final dos anos 90 no Brasil e mudou completamente a forma de nós consumirmos filmes. E aí esse material, acho que ele envelheceu muito bem. E eu sempre falei com os amigos, falava muito para a Emily, que um dia talvez seria interessante fazer um filme que, de alguma forma, usasse esse material. E aí eu comecei, há uns 10 anos atrás, a rever esse material, a digitalizar esse material, já com novas tecnologias. E também passei a procurar materiais em famílias, na Cinemateca Brasileira, na Fundação Joaquim Nabuco, na Prefeitura da cidade do Recife, que tem uma filmoteca chamada Alberto Cavalcanti, no CTAV, Centro Técnico Audiovisual. E, aos poucos, esse material foi sendo fruto de buscas e descobertas. De frente para o grande rival, no outro lado do rio, o São Luís, na Rua da Aurora. Frente a frente, os três se olhando cara a cara, no sol e na aurora. O Retrato dos Fantasmas não é uma visão nostálgica de como tudo era melhor antes, não é nada disso. Acho que é um filme que fala muito sobre cidade, sobre cinema como um movimento sempre de convívio, a sala de cinema como um lugar que junta as pessoas. eu cresci indo à sala de cinema na rua, como muita gente que está na faixa dos 40, 50 para cima. Acho que o filme analisa muito uma cidade, que, no caso, é o Recife. É algo do mundo. É uma movimentação que aconteceu no Rio de Janeiro, em Toronto, em Sydney, na Austrália, em São Paulo, no interior de São Paulo. Ou seja, houve uma troca do sistema de acesso às imagens. E acho que o filme é muito sobre o tempo e como as cidades mudam e como o cinema faz parte, principalmente, da sociedade no século XX. e a gente ainda tem acesso em algumas cidades a um pouco como essa máquina exibidora funcionava. O Recife, por exemplo, conseguiu salvar duas salas espetaculares que fazem parte desse outro jeito de frequentar lugares públicos que exibem filmes. O São Luís, que é uma sala espetacular no centro do Recife, que é um personagem no filme, e o parque, que foi, inclusive, restaurado recentemente, reabriu, completamente restaurado depois de 11 anos, fechado, que é uma sala de 1929. Na verdade, é de 1919, mas ela foi restaurada porque ela era em 1929. Então, o Recife ainda tem como mostrar como funcionava a coisa e o clima da coisa. Você entra nesses lugares e consegue sentir história. Às vezes, parecia uma fábrica cheia de máquinas antigas. Você começa a sua história com o Festival de Cannes como jornalista, crítico de cinema, e leva o Corto Avenir Verde, como eu falei, o Aquarius, o Bacurau. Você já foi jurado também no Festival de Cannes, agora está levando Retratos Fantasmas. Qual o significado de mostrar pela primeira vez esse seu novo filme no Festival de Cannes? Eu me sinto um sortudo de poder apresentar o filme. Eu mandei um e-mail para eles em início de abril, e disse que tem algo que talvez eu queira apresentar para vocês. e eles falaram sim, adoraríamos ver. Estou curioso, estamos curiosos. E eles gostaram, convidaram o filme, e eu acho que é uma plataforma excelente, claro, tem todo mundo que trabalha com cinema em várias frentes, se frequenta o Festival de Cannes, programadores, críticos, curadores, diretores de festival, distribuidores. e aquele é o momento em que eu estou muito tranquilo com o filme, estou feliz com o filme, a gente fez todo o trabalho que era necessário fazer para esse filme ficar do jeito que ele ficou, e agora é um pouco do que eu já vivi com os outros filmes, tentar ficar tranquilo e ver o que vai acontecer com o filme. Mas dá um nervosinho? Dá, né? Sempre dá. Claro. O nervosão. Sempre dá um nervoso, porque... no final das contas são filmes muito pessoais que levaram muito tempo para existir, são fruto de muito trabalho, mas no final das contas eu estou muito feliz com o filme e estou querendo muito mostrá-lo. Entendeu, escraudeira? Entendeu. Na digitalização dessas imagens aconteceu uma coisa estranha. A imagem da Marquise, guardada durante tanto tempo, começou a sofrer uma mutação digital. Eu queria que você me falasse desse ano da participação brasileira no Festival de Cannes, seja na mostra principal, com o filme do Carim, a participação da Carol Duarte em outro filme, enfim, um filme sobre Nelson Pereira dos Santos na sessão Classics, tem também Levante, o teu filme. Eu gosto de acreditar que, para mim, estudar essa vez como o normal. O Brasil é um país poderoso na sua produção cultural. O nosso audiovisual é forte, nossa música, nossa literatura. Eu acho que o Brasil é uma potência cultural e é assim que o Brasil deve participar em grandes eventos internacionais ao redor do mundo. A normal é o que aconteceu nos últimos seis anos. aquilo não é normal. Não é normal você... O que foi o meu caso? Eu participei de Cannes com dois filmes aquários e Bacurau, e na falta de uma representação do Brasil até como imagem de um país democrático, as pessoas se apegavam à produção cultural. E esse ano a gente tem a volta de uma dignidade que foi dada ao país e a gente tem uma presença muito expressiva no Festival de Cannes. E, para mim, isso deve ser visto como normal e não como algo estranho. É assim que eu acho que tem que ser. Maravilha. Que seja uma linda estreia da trajetória de Retratos Fantasmas, então, no Festival de Cannes. E boa sorte aí, então, com a trajetória do filme. Tenho certeza que a gente vai ainda se encontrar bastante para falar sobre ele. Muito obrigado, Simone. Muito bom falar com você. Às vezes, a marquise parecia uma mensagem secreta para alguém. Quem é esse Frank? Quem é esse Johnny? Có, Có, Cú, Có. O que você está fazendo? Nada. Có, Có, Cú. O que você está falando? Isso. É o Có, Có, Cú. O que é Có, Cú? Comente, compartilhe, curta. Quer fazer comigo? Tá bom. Có, Cú. E a gente fica repetindo isso para sempre.